Começamos com uma filmagem antiga de uma família brincando no campo com seu filho no dia do seu aniversário. Enquanto eles se divertem, algo inesperado acontece. O garoto é abduzido em plena luz do dia. A narrativa, então, se transforma em um documentário, onde diversas pessoas comentam sobre o misterioso desaparecimento. A maioria não acredita na hipótese de abdução alienígena, e alguns chegam a culpar o pai, Hoyt, pelo sumiço de seu filho. Em seguida, somos apresentados à equipe da MDE, uma agência governamental americana especializada em investigar casos estranhos e inexplicáveis em todo o país. Eles se dirigem ao local do desaparecimento, acompanhados de um grupo de especialistas, para investigar os fenômenos bizarros que ocorrem no rancho. Mutilações de gado, abduções e até relatos de um lobo gigante vagando pela área. A investigação da MDE revela um cenário repleto de mistérios e eventos sobrenaturais, onde cada descoberta traz mais perguntas do que respostas. Intensificando o enigma do desaparecimento do garoto e os estranhos fenômenos no rancho. Esse grupo tem como objetivo encontrar provas de atividade sobrenatural no rancho. Eles contam com um ex-militar responsável pela segurança e pelo monitoramento das câmeras, para capturar qualquer movimento na propriedade. Durante o primeiro dia, a equipe não encontra muita atividade. Apenas investiga um cervo que morreu de causas naturais, o que não levanta suspeitas. Porém, à noite, uma tempestade chega, e apesar de um dos assistentes quase ter sido atingido por um martelo, tudo parece estar calmo. Durante a gravação do diário de campo por Cameron, é possível perceber que eles não estão realmente sozinhos no local, embora nenhuma outra câmera consiga registrar a presença do ser que aparece ao fundo. Na madrugada, todos são acordados por um barulho insuportável que faz vários morcegos caírem mortos sobre o telhado da casa, levantando suspeitas de eventos sobrenaturais. No dia seguinte, um carro desconhecido e sem placas começa a vigiar o rancho. O veículo fica parado na porteira da fazenda por quase 50 minutos, sem que ninguém saia ou tente fazer contato, aumentando a sensação de mistério e ameaça. Então, Matt pesquisou sobre o som ouvido na noite anterior e descobriu que havia duas frequências envolvidas, uma audível e outra em infra-som. Inaudível para humanos, mas perceptível por animais. Ele explica que esses sons podem ser gerados tanto por humanos quanto naturalmente, ocorrendo antes de terremotos e erupções vulcânicas, razão pela qual alguns animais conseguem prever esses desastres antes das pessoas. Lisa comenta que baleias emitem sons semelhantes para caçar e paralisar suas presas, mas Ray ressalta que nenhum animal na região é capaz de produzir esses sons. Durante a noite, a equipe sai para tentar se comunicar com as entidades paranormais do rancho. Em volta de uma fogueira, um índio chamado Ahote, convidado por Sam para abençoar a propriedade, explica que aquele local é amaldiçoado pelo seu povo e que ele está ali apenas para oferecer alguma proteção. Ahote conta histórias de guerreiros que caçavam no vale e voltavam completamente alterados, e até mesmo de tribos inteiras que desapareceram na região. Ahote adverte que o grupo deveria abandonar o local, pois ali só encontrariam sofrimento. Ele pede silêncio enquanto tenta se comunicar com seus ancestrais para trazer alguma luz à situação. No entanto, durante o ritual, Ahote começa a passar mal e avisa que não pode fazer nada por eles, insistindo que devem sair dali imediatamente. Ray comenta que os sensores foram ativados no pasto em um ponto cego das câmeras, registrando algo gigante do tamanho de um helicóptero. A equipe vai até o pasto para investigar e encontra os equipamentos desarrumados. Alguém os chama para ver um animal morto sem marcas de mordidas, mas com incisões perfeitas. Lisa nota que o animal está completamente seco, sem sangue algum. Enquanto começam a ensacar o animal, ouvem um rugido ao fundo e notam o retorno do Hammer, parado na entrada da fazenda. Eles voltam para a casa e enquanto Lisa está na cozinha, um vulto passa por trás dela, fazendo seu nariz sangrar sem que ela perceba. No dia seguinte, Sam encontra o lenço ensanguentado que Lisa usou e ela comenta que tem tido sangramentos nasais desde que chegou. Ao revisar as gravações, vem o garotinho correndo pela cozinha, uma cena que se repete todos os dias exatamente às 11h11 da noite. Com esse horário se aproximando, todos correm para a cozinha e começam a preparar o local. Hoyt pergunta o que está acontecendo e Sam fala sobre uma energia que passa pela casa. Hoyt retorna com uma arma, mas Ray tenta convencê-lo de que isso não é necessário. Após 11h11, alguns segundos se passam e Cody aparece correndo pela cozinha, entrando em um celeiro abandonado na propriedade. Hoyt corre atrás do fantasma, arrombando a porta do celeiro, mas ao entrar, não encontra nada. Além disso, encontram pegadas caninas enormes dentro do celeiro. Matt descobre uma caixa enterrada com as iniciais da empresa deles. Ao tentarem contatar a organização, descobrem que a MDE esteve ali anos atrás, respondendo a perguntas de Sam. Hoyt interrompe a conversa, questionando sobre o paradeiro de seu filho. Sam explica que a presença anterior da MDE não tem relação com o desaparecimento do filho de Hoyt. Alterado pela bebida, Hoyt acusa Sam de ter outros motivos para estar ali, não relacionados à busca por Cody. Matt encontra uma fita em outra caixa no celeiro e entrega a Ray para que ele encontre uma maneira de assisti-la. Cortamos para Cameron em mais um de seus diários gravados, onde comenta sobre os eventos recentes e o que encontraram, afirmando que se não tivesse visto com seus próprios olhos, não acreditaria. Ele observa que Sam está tão focado em encontrar algo no rancho que não questiona os motivos da MDE ter estado lá anteriormente. Na madrugada seguinte, duas luzes se chocam no pasto, causando interferência nas câmeras enquanto todos dormem. A imagem de Cody aparece parada na frente da cama de Lisa. Um enorme clarão acorda Ray, que procura sua câmera para filmar. Ele vai até a cozinha, mas a luz se intensifica do lado oposto, forçando-o a voltar para a porta principal. Quando vai verificar, algo ataca a porta. Nas filmagens externas, um enorme lobo, quase como um lobisomem, é visto. Hoyt decide caçar o lobo gigante e todos saem em meio à noite atrás dele. Lisa comenta que o lobo parecia ter 500 quilos. No caminho, eles encontram o lobo e Hoyt atira nele, assustando o animal e fazendo-o correr. No entanto, eles o encontram novamente, percebendo que o lobo parece estar guiando o grupo até algum lugar, com um som que soava diferente. Ao cruzarem uma colina, o lobo desaparece e uma luz brilhante atrai a atenção do grupo. Matt pergunta se alguém mais viu a luz, mas todos ignoram e decidem descer em um sistema de cavernas para explorar durante a noite. Enquanto exploram, encontram artes rupestres nas paredes e um esqueleto. Logo, ouvem novamente o som do lobo, sem entender como ele conseguiu entrar na caverna, já que o espaço era pequeno. Cameron grava seu diário, mas a gravação fica completamente distorcida, tornando difícil entender o que ele disse. No dia seguinte, ao revisar as filmagens na caverna, Matt comenta que uma das pinturas na parede se assemelha a uma vimana, um antigo conceito de nave descrito na Índia há mais de mil anos. Os nativos americanos haviam pintado algo muito parecido na caverna. Sam comenta que o mistério é muito maior do que um lobo ou uma criança desaparecida, sem perceber que ofende Hoyt com essa observação. Depois disso, Sam vai pedir desculpas a Hoyt, compartilhando uma história sobre seu próprio filho. Hoyt, embora ainda desconfiado, menciona que não entende os métodos do grupo. Subitamente, uma luz intensa é emitida do celeiro e eles correm para ver o que está acontecendo. No andar de baixo, não encontram nada, mas um barulho os atrai para o andar de cima, onde apenas um morcego acaba assustando Cameron. Naquela madrugada, por volta da 1 da manhã, fenômenos começam a ocorrer novamente. Algo perturba o cachorro no celeiro e, em seguida, uma força sobrenatural mata o animal. Ray nota que uma das câmeras caiu no campo e pede para Matt ir lá arrumá-la. Enquanto Matt ajusta a câmera, Ray pede para ele se afastar um pouco para acertar o foco. De repente, Matt é puxado violentamente pelo pasto, levando um tombo feio. Lisa tenta conversar com Cameron sobre o ocorrido, mencionando que ninguém sabe o que aconteceu com o cachorro. Matt, visivelmente descontente, decide ir embora. Ele avisa ao grupo que, se fossem inteligentes, também deveriam sair dali. Ray finalmente consegue reproduzir a fita da MDE encontrada no celeiro. Ao assistirem, veem homens em trajes especiais se aproximando de uma garotinha desaparecida. Eles a levam de volta para a base, presumindo que ela possa ser perigosa. Na base, uma médica começa a examiná-la, mas quando tenta realizar os procedimentos, a garota a encara fixamente. De repente, a médica, sob controle mental da garota, injeta algo em si mesma e todos na tenda são arremessados para longe por uma força invisível. O outro pesquisador tem sua cabeça explodida e, por último, vemos a garota se transformando em algo monstruoso dentro da tenda, enquanto o cameraman é atacado por uma criatura bizarra. Em mais um diário de Cameron, ele fala sobre a fita e como testemunhou a equipe inteira ser massacrada por algo completamente desconhecido. Ele também comenta que há algo perigoso lá fora e sugere que todos deveriam ir embora. A equipe se prepara para partir, mas o lobo retorna à fazenda e ataca o grupo. Eles entram no carro e o lobo bate no veículo, seguido por uma luz intensa passando perto deles. Mais tarde, dentro da casa, ela diz não se lembrar de nada. Cameron insiste que deveriam sair dali, mas Sam argumenta que estão perto de descobrir algo importante e não deveriam desistir. Sam sugere que a entidade na fazenda pode se transformar em diferentes formas, como a esfera de luz, o lobo ou até mesmo Cody. Todos começam a se preparar para partir, mas Sam decide ficar. Cody aparece novamente para Reut do lado de fora da casa, aponta para um local e sai correndo, fazendo Reut seguir seu suposto filho até o campo. Enquanto isso, o grupo faz as malas para fugir, mas descobre que a caminhonete está completamente destruída, tornando impossível a fuga. Eles não ouviram nada durante a destruição. Sam menciona que uma equipe viria buscá-los pela manhã, mas Lisa e Cameron desconfiam que tudo pode ser um experimento da MDE e que ninguém virá resgatá-los. Sam lamenta ter pedido a ajuda deles e sai da sala. Lisa chama Cameron para falar sobre algo estranho com Ray. Na cozinha, Ray, relutantemente, puxa uma arma e atira em si mesmo. Em seguida, luzes misteriosas aparecem novamente e uma entidade entra na casa, perseguindo o grupo, que se divide. O alien tenta entrar no quarto de Cameron e Sam, mas desiste. Cameron manda Sam pegar um veículo e fugir, enquanto ele vai até o banheiro onde Lisa estava. Ele ouve seus gritos e vê uma luz intensa saindo do lugar. Quando entra, ela desapareceu. Cameron corre para fora da casa procurando por Sam. Chega ao veículo e é puxado por uma força invisível, o mesmo acontecendo com o cameraman. No final, vemos Reut parado em frente à fazenda, imóvel, durante o dia inteiro. De madrugada, uma nave passa pela fazenda, ilumina Reut e o Abdus.